Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando das homenagens à Nossa Senhora das Graças. No último domingo, milhares de fiéis participaram do sírio de Quaraci. A imagem de Nossa Senhora foi reverenciada por onde passou. A devoção à Nossa Senhora das Graças levou às ruas do distrito de Quaraci milhares de fiéis. Segundo a coordenação, 150 mil pessoas acompanharam o sírio, que completou 64 anos de tradição. Para celebrar essa grande festa, foi realizado um intenso trabalho de evangelização. Este ano, nosso sírio tem uma festa muito especial. São 64 anos de devoção mariana, 64 anos que nós organizamos esse sírio. Então, neste ano que foi o ano da misericórdia, o nosso tema é Cantemos com Maria, Cantemos as Misericórdias do Senhor. E este ano também o sírio das crianças está completando 25 anos. Então, durante todo este ano, nos preparamos o sírio, Organizamos a liturgia, as peregrinações em famílias, as peregrinações nas escolas e nas empresas. O tema deste ano é inspirado no canto bíblico magnífico, do qual dos lábios da Santíssima Virgem saem os maiores louvores aos céus, em agradecimento à misericórdia de Deus em favor do povo de Israel e também de toda a humanidade. A tendência da festa é crescer cada vez mais. Escolhemos o tema, com Maria, Cantemos as Misericórdias do Senhor, para recordar o ano santo da misericórdia que já encerrou domingo passado. Mas, como o Papa disse, fecha-se as portas santas, mas não se fecha o coração de Deus que é misericordioso. E também é uma forma de chegar a essa festa com uma gratidão. Cantar as Misericórdias do Senhor já é cantar com gratidão Tudo aquilo que foi vivido durante o ano passado, esse ano todo, o ano de milagre da misericórdia. Ou seja, as maravilhas que nós experimentamos, no amor de Deus, hoje nós estamos cantando com a Virgem Maria, que ela cantou melhor do que qualquer pessoa a misericórdia do Senhor. Durante o trajeto, muitas orações. Na Ave Maria, o pedido pela juventude que sofre com a violência, falta de oportunidades, realidade social. Nas casas enfeitadas, famílias inteiras rezavam e homenageavam Nossa Senhora das Graças. No chão, acompanhando a processão, a gratidão de quem ama a Deus e o dom da vida. É só agradecer pela graça que eu recebi, né? Que eu estava já sem esperança de vida, aí eu pedi Nossa Senhora. E consegui que a intercessão dela foi até o pé de Deus que eu sobrevivi. E vim pagar hoje a minha promessa. A corda que ritmava a caminhada era puxada por devotos. Mãos agradecidas, pés firmes no propósito de levar para Deus. Homens e mulheres, famílias inteiras, a cantar as misericórdias divinas. Até o dia 6 de dezembro, a paróquia Santa Maria Goreste realiza a Semana do Clamor com o tema Eu vi a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor. A programação inclui missas, adoração e a oração do Santo Terço. A paróquia fica situada na passagem São Cristóvão, no bairro do Guamá. E o último final de semana também foi tempo de solidariedade. A Praça Frei Caetano Brandão, na Cidade Velha, recebeu a sexta solidária ação da Catedral Metropolitana de Belém. A ação levou serviços gratuitos à população. Em sua sexta edição, a ação marca o encerramento do calendário anual das pastorais e movimentos da Catedral Metropolitana. Os serviços prestados, ele tem um cunho mais religioso. É o nosso atendimento coroando o ano de serviços que as pastorais e movimentos fazem na igreja. Então, nada mais é do que trazer à população o serviço que já é oferecido pelos órgãos públicos, por algumas repartições particulares. E aí, então, nós estamos dando isso gratuitamente. Durante a manhã do último sábado, a população teve acesso gratuito a serviços de cidadania, como emissão de documentos. Seu Wilson aproveitou para tirar uma nova via do RG. Eu acho que eu perdi em algum local, já procurei, encontrei e resolvi tirar novo documento. Já seu Vasconcelos aproveitou o sábado para tirar seu cartão de estacionamento. Estacionava, principalmente fazer compra de supermercado, porém não sabia que era necessário. Como eu vi pela televisão, imprensa divulgando, eu vim aqui para tirar o meu, pela primeira vez, o cartão de estacionamento. Também estavam disponíveis serviços médicos, odontológicos, orientações de saúde, atividades de lazer. Teve também quem aproveitou o dia para se embelezar. Eu vim atrás de vários, digamos assim, o que der para fazer, a gente vai fazer. Por exemplo, a minha vista, cortar o cabelo, melhorar um pouquinho o visual e trocar uma identidade que está ruim, ou seja, danificada, com o tempo eu tive que trocar. Então, eu estou aqui esperando, porque a gente tem que correr atrás de tudo. Faz aqui, vai lá, vê se já está na hora, não está, volta aqui, agora vou cortar o cabelo, se der tudo certo, se Deus quiser, vai dar, eu corto o cabelo e já vou para ali para ver a vista, depois da vista já vou para o negócio da identidade. Aqui nos arredores da Catedral Metropolitana, inclusive dentro da igreja, por onde se olha a serviços, a abraça Frei Caetano Brandão foi tomada por cerca de 350 pessoas que trabalham de forma voluntária para facilitar o acesso a diversos serviços de cidadania para mais de 3 mil pessoas. Evangelizar através da ação de cidadania, então todo cidadão precisa ser reconhecido como cidadão, e para isso ele precisa ter o que? Toda a sua documentação em dia, todos os seus direitos em dias, então a igreja faz a parte dela de anunciar esses serviços, é como se anunciar o evangelho. Na segunda-feira, na paróquia Jesus Bom Samaritano, aconteceu a ordenação diaconal de Rinaldo Felipe dos Santos, do Seminário Retentores Mater. A celebração de ordenação foi presidida pelo Arcerbispo de Belém, Dom Alberto Taveira. Fieis lotaram a paróquia para aguardar o começo da celebração, presidida pelo Arcerbispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira. A ordenação foi acompanhada pelo Padre Antônio Cleidevão Bezerra, Monsenhor Raimundo Possidônio, Padre Roberto Cavalli e demais representantes do clero de Belém. Durante o rito, Dom Alberto fez as perguntas a Rinaldo dos Santos, que firmemente respondeu a todas, confirmando assim sua ordenação. Queres guardar o mistério da fé, como diz o apóstolo, com a consciência pura, e proclamar essa mesma fé, através de palavras e atos, conforme o evangelho e a tradição da igreja? Quero. Para firmar o diaconato, Rinaldo auxiliou a ser bispo durante os momentos que antecediam o final da celebração da missa. A ordenação da Ordem do Diaconato do Seminarista encheu de alegria os seminaristas do Seminário Retentores Mater de Belém. Ele foi o primeiro seminarista a ser ordenado no seminário, criado há três anos. A partir da ordenação, o diácono passará a servir na Paróquia Jesus Bom Samaritano, no Tapanã, colaborando com o paro com o Padre Antônio Cleidivão. A ordenação presbiteral está prevista para ocorrer dentro de seis meses, no primeiro semestre de 2017. O projeto de restauro da Igreja do Carmo recebeu a premiação estadual do Instituto do Patrimônico Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. O prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade foi entregue para as obras sociais da Arquidiocese de Belém. O prêmio que leva o nome do fundador do IFAM reconhece iniciativas desenvolvidas por pessoas ou instituições que ajudam a manter vivo o patrimônio e suas formas de expressão. O prêmio é uma forma de reconhecimento de iniciativas de valorização, promoção, preservação do patrimônio cultural brasileiro. É um prêmio institucional criado pelo IFAM nesse sentido, de prestar esse reconhecimento. Iniciada em 2012 e concluída no ano passado, a restauração da Igreja do Carmo recebeu o reconhecimento estadual. Todo o processo foi bem feito, com acompanhamento exemplar, respeito ao dinheiro público, com uma técnica, penso, da melhor qualidade, uma equipe muito boa, uma equipe que se entreousava bem, com responsabilidade. E eu penso que, acima de tudo, é o ideal que você tem de que todas as instituições que estão envolvidas no projeto se entendam. Arquidiocese, como a igreja, o IFAM, a empresa, o Ministério Público que acompanha, todo mundo envolvido deve se entender bem, porque ao final de todo o trabalho, quem ganha é a sociedade. O projeto foi realizado pela Instituição Obras Sociais da Arquidiocese de Belém, entidade sem fins lucrativos que desenvolve projetos culturais e sociais. As obras sociais foram criadas para que fossem feitos trabalhos de restauração nas paróquias de Belém. Na época que foi criado, ela englobava o Centro de Formação e Cultura Cristã e o Seminário. Depois que foi criado a Anvisa, aí cada uma se separou, ficou simplesmente a Obras Sociais da Arquidiocese de Belém, que toma conta ainda de tudo o que se refere às obras da Arquidiocese, de restauração das igrejas, de construção de paróquias, de tudo. Isso faz parte das obras sociais da Arquidiocese, ou seja, é um órgão que se preocupa com as construções e restauração das paróquias seculares da Arquidiocese. A restauração contou com o recurso da Lei de Centro à Cultura na categoria Mecenato e com uma equipe multiprofissional. Trabalhar na Igreja do Carmo, uma igreja tão relevante historicamente como essa, eu penso que não tem outro sentimento hoje que não seja de satisfação mesmo e de orgulho. Aqui nós acompanhamos toda a etapa que começou em 2012 e encerrou no ano de 2015, com a restauração também de duas e mais de Santa Teresa d'Ávila. Então hoje eu penso que todos nós estamos muito orgulhosos. Aos cuidados da Arquidiocese de Belém, a Igreja do Carmo é um patrimônio histórico e arquitetônico que é de todos. Não só um marco arquitetônico, é um marco histórico, porque ali nessa igreja, como no Largo, ao redor dela, nós temos uma história que não é o passado, uma história viva de pessoas, de homens, de mulheres que se dedicaram em viver não só o evangelho, mas pelo evangelho transformar um bairro, transformar a vida de famílias e deixar para valer um legado, um legado de que é possível construir bem quando os ideais que nos movem são ideais bons. Na paróquia de Nossa Senhora do Bom Remédio, no bairro do Satélite, vai acontecer uma espiritualidade jovem no próximo dia 10. O João Moraes é seminarista da Arquidiocese de Belém e veio aqui com a gente para falar os detalhes desse evento. João, por que fazer uma espiritualidade jovem nesse período de final de ano? Como é que foi isso? A intuição da espiritualidade é de trazer o jovem para a igreja, porque ultimamente temos muitos jovens que estão no mundo das drogas, que estão se perdendo, até morando nas ruas, que são órfãos, crianças. Então, o intuito dessa espiritualidade é de fazer com que o jovem acredite no amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, o amor que Deus nos dá, através de buscar a Ele, de ler os seus evangelhos, de estar buscando a Deus a cada dia. O intuito dessa espiritualidade não é apenas buscar o jovem só para a igreja, mas sim fazer com que o jovem tenha a noção de que Deus nos ama e que Deus tudo pode, que afinal de contas todos nós somos jovens e temos várias oportunidades na igreja que propõem vários benefícios para a gente. Agora, como é que vocês vão mostrar toda essa dinâmica para o jovem? Como vai ser a programação? A programação vai iniciar às 8 horas da manhã, na paróquia mesmo, com louvor até às 8 e meia. Depois vai se iniciar com a Santa Celebração, presidida pelo assessor da juventude, o Padre Everson. E logo após terá um café da manhã, terá a própria pregação e teremos também dinâmicas com a comunidade Maíra, que estará fazendo a dinâmica conosco. E teremos também adoração, confissões, vai ter um lanche também. E também vamos estar vendendo camisas personalizadas da espiritualidade que está custando 20 reais. Agora, quando a gente chama de espiritualidade jovem, só os jovens vão poder participar? Existe uma restrição quanto à idade? Não, não. Pode participar jovens, adultos, crianças, idosos. Não tem faixa etária de idade. Está aberto para todas participarem. Agora é preciso se inscrever antes? Não, não. Não precisa se inscrever. Muitas pessoas estão chegando para perguntar se é preciso fazer alguma inscrição. Não, é totalmente aberto para todo o público. E quem quiser todos os detalhes, João, a gente encontra onde? Lá na paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio, que fica localizada no satélite, ou no seminário menor São João Maria Venei, que fica ao lado da paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio, no satélite. A gente vai aproveitar, então, para convidar, principalmente esses nossos jovens que estão nos assistindo. Vamos recapitular. A primeira espiritualidade jovem vai ser quando? Vai ser no dia 10 de dezembro, no sábado, das 8 horas até meio-dia, na paróquia mesmo, Nossa Senhora do Bom Remédio. Está certo. Obrigada, João, pela tua presença aqui com a gente. Fica o convite, então, para todos os jovens participarem dessa espiritualidade. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. O Movimento dos Focolares Belém comemora 50 anos de existência com o tema Frutos do Teu Amor. No dia 18 de dezembro, haverá uma programação especial, com início às 14h30, no Centro de Cultura e Formação Cristã. O evento contará com missa celebrada por Dom Alberto Taveira e também partilha de testemunhos, palestras e apresentações culturais. Nessa sexta-feira, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Pastoral do Menor, em parceria com 23 instituições de todo o país, lançaram a campanha De Oportunidade, Faça Diferente, Ninguém Nasce Frator. Vamos acompanhar como a campanha será realizada no Regional Norte 2 da CNBB. A campanha visa sensibilizar a sociedade a respeito dos adolescentes autores de atos infracionais, dando outro olhar a estas pessoas que, na maioria das vezes, são marginalizadas pela população. Por considerarmos que esse período, esses últimos anos, foram um ano de profundas ameaças em relação a esse processo de criminalização da juventude, e, em especial, dos adolescentes, a Pastoral do Menor, junto com a CNBB, lançou, nós lançamos, então, em setembro, lá na CNBB Nacional, essa campanha que tem como objetivo trazer para a discussão, não só a redução da idade penal, então, nós somos contra isto, mas, sobretudo, trazer para a discussão uma reflexão necessária sobre o mundo do ato infracional, sobre essa dimensão de qual é a vida, quais são as características sociais, econômicas, dessas famílias, desses adolescentes que se envolvem com os atos infracionais. Em contexto nacional, a campanha também intensificará o acompanhamento e a assistência aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. O trabalho dessa campanha é justamente conscientizar a sociedade e as pessoas que estão vivendo esse momento onde o adolescente comete ato infracional e que, às vezes, as medidas socioeducativas não são corretamente aplicadas. Então, a Pastoral do Menor, juntamente com a CNBB, toda a igreja, está se preocupando com a defesa da vida. Acima de tudo, esses adolescentes, eles são pessoas que estão em estado de desenvolvimento, eles são pessoas sujeitas de direito, eles precisam desse apoio. Em todo o país, 54 mil crianças e adolescentes são beneficiados pelos programas e projetos da Pastoral do Menor. A Pastoral também atende 2.242 adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em liberdade assistida, além de 1.192 que cumprem em regime de internação. Os nossos trabalhos, onde a gente atua nos municípios, a gente trabalha em parceria com os conselhos de assistência, com os conselhos de direito. E aí, os casos onde a gente pode estar contribuindo, a gente contribui. E os nossos educadores, eles têm uma forma, uma metodologia acolhedora de trabalhar. Então, é isso que faz a diferença, a forma com que a gente age, com que a gente trata os adolescentes. A ideia é promover a discussão e conscientizar a população a respeito da importância do desenvolvimento humano e social. Não queremos defender, é defender que o adolescente não deve cumprir as medidas que são cabíveis de acordo com o que eles cometeram. Mas a gente acredita que eles precisam cumprir dignamente, valorizando a vida, respeitando o desenvolvimento e acreditando na pessoa humana. Porque ninguém nasce em frator, ninguém nasce com DNA de ladrão, ninguém nasce para roubar ou para matar ninguém. Então, existe um conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos, que pesadamente incidem na vida dessas famílias. E que, portanto, não adianta, como diz o Papa Francisco, pegar os adolescentes e jogar nas cadeias ou matar. É necessário pensar, então, que oportunidade a sociedade, a própria comunidade católica e, de forma muito especial, o Estado, por meio das políticas públicas, tem que organizar para dar oportunidade. A Pastoral do Menor trabalha com o conceito de protagonismo juvenil, formando lideranças jovens, como a estudante Tamiles, que participa dos projetos da Pastoral no município de Santarém, desde os oito anos de idade. A gente trabalha junto com a Pastoral do Menor, em questão de formação social, política e educacional com crianças e adolescentes, que encontram-se marginalizados, que encontram-se abortados pela sociedade. O trabalho, ele conta com, tanto na profissionalização, quanto na questão religiosa, quanto na questão educacional, acompanhamento dentro de casa, dentro da família, qual o desenvolvimento dele, desempenho na escola. Para Tamiles, é hora da sociedade olhar para os jovens em situação de vulnerabilidade social, fazendo com que a campanha não seja apenas para garantir oportunidades a menores infratores, mas que também seja de prevenção da marginalização dos adolescentes. Vale lembrar que a efetivação de políticas públicas e a garantia de direitos, ela pode não só impedir com que eles caiam na maleza da banona, da violência, da exploração, como também pode transformar a vida de crianças e adolescentes. E essa transformação, ela vem através da solidariedade, vem através do amor cristão, vem através da oportunidade. É importante dar oportunidade, porque ninguém nasce infrator, né? Mas torna-se um infrator devido à falta de políticas públicas, devido à violação de direitos. No próximo dia 10, tem início a festividade em homenagem à Nossa Senhora de Guadalupe, aqui em Belém. E a comunidade Nossa Senhora de Guadalupe faz parte da paróquia de São Francisco Xavier, no bairro do Marco. O Padre Luiz Anzalone veio aqui com a gente para falar um pouquinho dessas festividades. Padre, para a paróquia, realiza várias festividades ao mesmo tempo. É, porque na realidade, este é o tempo das festividades. Nós começamos com a festa junina de São João Batista, Seguimos com a outra comunidade, que se chama Santa Rosa. E, finalmente, vem a festividade do padroeiro da paróquia, que é São Francisco Xavier. Amanhã é a festa dele e nós encerramos no domingo o Arraial. E a última festividade a ser celebrada é Nossa Senhora de Guadalupe, que, pelo meu conhecimento, aqui em Belém, é uma das poucas capelas que nós temos. Outra, me parece, que está no bairro de Águas Lindas e outra na paróquia de Santa Rita, se não estou errado. Agora, na comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, da paróquia de São Francisco Xavier, como é que vai ser essa festividade? A festividade, tradicionalmente, envolve todas as pastorais, não apenas da comunidade. Tem pastoral da criança, tem pastoral da catequese, tem os casais com Cristo, tem os idosos, enfim. Tem todos os grupos que são envolvidos na paróquia. Também das outras comunidades ajudam, participam, colaboram, de maneira que o brilho da festividade nas celebrações, como também no Arraial, na colaboração financeira que é necessária, é um conjunto. Nós chamamos isso de um momento de pastoral, de conjunto. E, Padre Luiz, a programação da festividade vai iniciar já no dia 10, até o dia 18. Fala um pouquinho para a gente como vai ser essa festividade. A cada dia nós temos um padre chaveiriano, no caso, que são os padres chaveirianos que, mais de 30 anos, estão presentes no bairro do Marco e eles herdaram, digamos, essa área dos cruzios, que, a partir da paróquia de Santa Cruz, acompanhavam essa baixada. Depois ela se tornou paróquia e, então, este ano, os padres chaveirianos são convidados, seja na festividade de São Francisco Xavier, como na festividade de Guadalupe, acompanhar toda noite essa temática do Papa Francisco, que nos convida a cuidar da nossa casa comum, com aquela carta maravilhosa que é a encíclica Louvado Sejas. E, enfim, nós convidamos esses padres a nos ajudarem a despertar as nossas comunidades, a cuidar dessa casa comum, que é o nosso bairro, são as nossas ruas, são os nossos canais, coisa que não é tão fácil, né, porque o pessoal, às vezes, joga lixo na rua, no canal. Enfim, tudo isso faz parte de uma educação que, conforme o Papa Francisco nos ensina, tem que partir da nossa própria fé, porque não é possível que a gente viva em paz com Deus e com os homens e não viva em paz com a natureza, o nosso ambiente. Para a gente finalizar, Padre Luiz, vamos só convidar as pessoas, principalmente para o dia 12, que é o grande dia de nosso Hora de Guadalupe. Como é que vai ser a programação desse dia na comunidade? A procissão, ela é luminosa, então, é de noite, com as velas, nós vamos percorrer as ruas próximas da capela. Estamos na Maris e Barros, então, as ruas mais próximas serão visitadas pela Berlinda de Nossa Senhora, junto com os devotos que acompanharão, nesse momento, rezando o terço, cantando. Então, todos, é claro, somos convidados, não apenas da comunidade de Nossa Senhora de Guadalupe, mas de toda a paróquia. Com certeza, a gente agradece a sua presença aqui, aproveita para deixar o convite, então, para todo mundo participar, é a festividade da comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, iniciando o dia 10, segue até o dia 18, agora, de dezembro. Agora, a gente vai aproveitar para acompanhar mais notícias da nossa Arquidiocese de Belém no nosso Giro Pastoral. Olá, no nosso Giro Pastoral de hoje, trazemos dicas de festividades que já começaram e outras que iniciarão agora em dezembro. No bairro da Cidade Velha, a paróquia Nossa Senhora da Conceição já está em festa. Por lá, a festividade começou no dia 30 de novembro, trazendo como tema o Ano da Misericórdia e também a devoção à Mãe de Deus. Lá, a programação segue até o dia 8 de dezembro. Lembrando que a igreja fica localizada na Rua Cesário Alvim. E em Ananideu, a região metropolitana de Belém, a comunidade da Sagrada Família da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus realiza sua festividade a partir do dia 15 de dezembro. A programação, que também traz como tema o Ano da Misericórdia, segue até o dia 18 de dezembro. Em todos os dias haverá celebração litúrgica e logo após, um arraial, com vendas de comidas típicas. Lembrando que a comunidade está localizada no conjunto Verdejantes 4, no bairro das Águas Lindas. E no conjunto Marex, a comunidade Santos Inocentes da Paróquia São Geral do Magela também realiza sua festividade entre os dias 26 a 28 de dezembro. Lá no último dia da programação, no dia 28, haverá uma procissão luminosa que deve sair da Igreja das Candeias a partir das 18 horas. E essas foram as informações das programações religiosas deste mês. A Paróquia de Santa Terezinha do Menino Jesus, no bairro dos Jurunas, pede doações de alimentos não perecíveis para a campanha Belém e a Casa do Pão, promovida pela Caritas Belém. As doações podem ser entregues na Secretaria Paroquial. Mais informações pelo telefone 3272-2251. No próximo dia 17 de dezembro, a comunidade Maíra promoverá seu alto de Natal. Com o tema O Mistério do Natal em seu coração e o lema Viva esse Segredo, a apresentação começará às 19 horas. Os ingressos podem ser adquiridos na própria comunidade, que fica localizada na Travessa 14 de Março, no bairro do Marizal. Para mais informações, entre em contato pelo número 3226 8624. E falando no clima natalino, vamos conhecer agora um grupo de missionários que faz visitas a doentes e pessoas que vivem em casas de acolhida na região metropolitana de Belém. Este Natal, o Grupo Madre Tereza de Calcutá vai fazer uma encenação durante as visitas. O grupo vai encenar um pequeno alto de Natal para os pacientes. Foram meses de ensaio para acertar todos os detalhes. Povos todos do universo, batei palmas. Gritai a Deus aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Parabéns a Jesus, que nasceu pobrezinho, dole o meu coração, para ser seu becinho. Através do teatro e da música, eles levam a palavra de Deus a leitos de hospitais e casas de acolhimento. A visita consiste em entrega da palavra de Deus. A gente leva cantos, doações, como agora no Natal, brinquedos, doações de panetones e alguns lanches, quando nos é necessário, quando nos é pedido e autorizado também, a entrega desses lanches. É entrega de muita alegria. Nós partilhamos dessa fé que nós temos trazida através de Jesus Cristo e da Madre Teresa de Calcutá, nós levamos a esses doentes, familiares de doentes, através de um abraço, através de um sorriso e assim sucessivamente. O Grupo Madre Teresa de Calcutá foi fundado há sete anos. Ao todo reúne 12 missionários, que no decorrer dessa história, nunca deixaram de realizar este trabalho voluntário. O trabalho voluntário é exercido o ano inteiro. As visitas também ocorrem no período da Páscoa. Eles se revezam entre a família, o trabalho e o amor pelo voluntariado. Essa visita aos hospitais, essa ideia, eu quis partilhar o amor com essas pessoas que vivem nos hospitais, essas pessoas que às vezes, essas crianças em si, às vezes são abandonadas pelos próprios pais devido à enfermidade. Às vezes o tratamento é demorado, são pessoas do interior, pessoas simples. Então, eu senti lá no Firloiola, que foi meu primeiro trabalho, eu senti aquela força, porque eu tinha que partilhar o meu amor, o meu carisma com aquelas pessoas ali que me olhavam, queriam se alimentar da palavra. E foi assim que começou o trabalho. Eu senti o amor. Eu tinha que derramar um pouco do meu amor com aqueles irmãos. Neste mês, a agenda do grupo já está repleta. As visitas estão agendadas para os dias 10, 19 e 22. Faz parte da nossa vida missionária. Nossa vida missionária deve reger todo o conceito cristão. E eu conto com a colaboração e a fé também do nosso diretor, que nos ajuda com isso e nos libera para fazer esse trabalho. Eu já faço há muito tempo isso, mais de 10 anos. O alto de Natal já está afinado, aguardando somente as visitas. Neste período de dezembro, a Arquidiocese de Belém está repleta de festividades. E uma delas é da Paróquia da Natividade, que fica localizada no bairro do Sideral, da qual o Padre Osmar Antônio está aqui com a gente para dar todos os detalhes. Padre, o que significa para vocês estarem à frente de uma festividade tão importante para esse nosso período natalino? É muito importante para nós, porque nós vivemos intensamente aquilo que o Senhor viveu, que foi o nascimento da sua humildade, ali nascer entre nós. Então, vivermos esse Natal, não aquilo que a sociedade muitas vezes nos mostra, que é simplesmente presente, mas vivermos intensamente a humildade que o Senhor nascer entre nós. O verbo se encarna entre nós. A festividade de vocês, ela já vai iniciar agora, no dia 9? Ela começa no dia 9, com o jantar, onde será um jantar dançante, onde teremos uma pessoa que vai cantar conosco e vários casais aí conosco. E essa parte, entra uma programação litúrgica, Padre, até o dia 14? Isso, nós começamos a programação litúrgica, temos o jantar, como já disse, volto a repetir, e depois teremos as missas, todos os dias até o dia 14, aonde, dia 14 até dia 18, nós começamos o arraial da nossa paróquia. Sendo que todos esses dias teremos missas às 19 horas. E, no caso, no domingo, que será no dia 18, teremos o grande bingo, aonde teremos a nossa festividade, que será alguns prêmios, exemplo, micro-ondas, bicicleta, geladeira, e, no caso, uma televisão, e mil reais. Aonde, isto será em pró do nosso telhado, da nossa paróquia, que nós estamos em reforma. Sendo que, no dia 16 e 17, nós teremos também um musical natalino, para nós entrarmos no clima da Natal, daquilo que nós estamos vivendo, que é próprio da nossa paróquia da Natividade. E, no caso, dia 20, continuamos a realidade litúrgica, das missas todos os dias, passando o dia 18, todos os outros dias, até o dia 25. Aonde, dia 23, Dom Alberto vai estar conosco também, celebrando a missa solene conosco, que seria, no dia 23, é uma sexta-feira. E, no dia 25, que é o dia da nossa paróquia, teremos uma pequena procissão, saindo de uma comunidade nossa, até a nossa paróquia. Aonde, nós somos todos convidados a estar. Com o nosso tema, da nossa festividade, encarnação, sinal de humildade e expressão de misericórdia para a humanidade. Mostrando toda essa encarnação, o Senhor que se encarna, e se torna humilde para estar entre nós, mostrando também aquele ano, o ano que nós estamos ainda vivendo, já passou o ano da misericórdia, mas estamos ainda, vamos viver o resto das nossas vidas, se assim podemos dizer, a misericórdia. E expressão da humanidade, mostrando à humanidade essa misericórdia do Senhor. Então, nossa festividade, a nossa programação, será mais ou menos estes temas da nossa liturgia. Padre Osmar, a gente percebe o quanto a extensa programação da paróquia para esse período. Por isso que é importante também que todo mundo, sim, faça um engajamento a participar junto. Como é que é a participação dos seus paroquianos? Como é a motivação deles para a festividade? A motivação dos nossos paroquianos, nós estamos motivando nas nossas missas, convidando nas nossas missas, às vezes também por algumas redes sociais, principalmente por WhatsApp, convidando os paroquianos. Mas nós não ficamos restringidos à nossa paróquia. Nós convidamos todos aqueles que queiram viver o Natal mais expressivo da nossa paróquia, aonde mostra um pouquinho dessa expressividade do Natal, pode estar conosco nesses dias. Mas é convidando todos os paroquianos, mas não somente os nossos paroquianos. O senhor mencionou para a gente essa campanha para a reforma do telhado da igreja. Quer dizer, todo recurso arrecardado nessa festa vai ser em prol disso? Sim, nós estamos, uma reforma do telhado, a nossa paróquia é um pouco grande e ela estava com telha plan, aonde a telha estava fazendo, tendo muitos vazamentos diante disso. Então, nós estamos tentando, ou melhor, nós já estamos fazendo a mudança do telhado. Então, essa mudança do telhado será em prol, essa festa será em prol do telhado, aonde será para completar aquilo que nós precisamos ainda para apagar o telhado, apagar a mão de obra do telhado. Aonde nós vamos colocar uma telha, aonde todos os paroquianos que estão mais próximos de nós percebem que é uma telha muito boa, que nós vamos colocar para acabar. Aonde um exemplo, alguns paroquianos, às vezes na missa, para todos perceberem, estavam na missa e usavam guarda-chuva na missa por causa dos vazamentos. Então, acontecia essa realidade. Então, a festa será em prol disso. Eu aproveito a sua presença aqui, então, para a gente convidar todo mundo que está nos assistindo a participar da festividade que já inicia no próximo dia 9. Então, gostaríamos, com toda alegria no nosso coração, convidar a todos aqueles que puderem estar conosco, seja no jantar, no dia 9, seja nos outros dias do Arraial, ou de outras formas também, que nós podemos convidar a todos a estar conosco nas missas participando, aonde também, no dia 18, a imagem peregrina de Nazaré vai estar conosco também. Então, convidamos a todos a estarem conosco, aqueles que puderem, queiram participar conosco na nossa paróquia, como disse a nossa irmã aqui, no Sideral, na atividade de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Padre Osmar, pela sua presença aqui com a gente. Fica o convite, estendido, então, a todos que estão nos assistindo para participar e aproveitar para ter esse Natal bem diferente aqui na nossa Arquidiocese de Belém. Nós vamos agora aproveitar para acompanhar a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para essa semana. Neste domingo, dia 4, às 7 horas da noite, Dom Alberto celebra a missa na paróquia Santo André Apóstolo. Na segunda-feira, às 19 horas, preside missa na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Olteiro. Na terça-feira, dia 6, às 7 horas da noite, Dom Alberto preside missa na comunidade Semeando com Maria, na paróquia Santa Rita. Já na quarta-feira, dia 7, às 19 horas, o arcebispo celebra a missa na paróquia São Pedro Pescador. Na quinta-feira, dia 8, às 7 horas da manhã, Dom Alberto preside missa na paróquia Nossa Senhora da Conceição, no bairro da Cidade Velha. Já às 18 horas, o arcebispo celebra a missa na paróquia Imaculada Conceição, no bairro do Castanheira. Na segunda-feira, dia 5, Dorineu Romã preside missa na comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, na paróquia São Sebastião, às 19 horas. Na terça-feira, dia 6, Dorineu celebra a missa às 19 horas, na paróquia Imaculada Conceição, em Olteiro. Já na quarta-feira, dia 7, Dorineu celebra a missa na paróquia Imaculada Conceição, no Castanheira, às 19 horas. Na quinta-feira, às 8 horas da manhã, celebra a missa de Crisma, na paróquia São Jorge, no bairro da Marambaia. No mês de janeiro, a Caritas de Belém vai realizar um show beneficente com o objetivo de arrecadar fundos para projetos sociais da entidade. A ação vai contar com o show do cantor Tony Allison, no dia 26 de janeiro, na Assembleia Paraense. Durante a apresentação, haverá momentos de espiritualidade, com orações por cura e libertação. E o Notícias Pastorais vai ficando por aqui. E lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa, enviando sugestões de reportagem, divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia, através do nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. A todos, obrigada pela companhia, um ótimo final de semana e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!